Bora falar agora sobre o caso da estrutura do telhado que caiu durante um show em uma casa de eventos, foi no bairro Portal do Sol, aqui na capital, você tem visto isso aconteceu na noite do último domingo. A gente abriu com essa informação ontem o nosso programa. O local passou inclusive por perícia e segundo os bombeiros, não tinha autorização para estar funcionando. A nossa equipe conversou com os responsáveis em fazer essas perícias aí, a gente vai ver agora o que eles disseram para as nossas equipes. Deixa eu ver. Tem um evento dessa natureza em uma casa de show que mudou o layout da edificação, colocou estruturas provisórias, deve ser feito um projeto de segurança contra incêndio, o corpo-ombeiros deve analisar, depois de aprovado deve ser instalado todos os midos de segurança e feita a vistoria. E esses passos não foram adotados pelo organizador do evento. Você vê que é uma estrutura totalmente precária, que não estava apta a suportar tamanho peso, tamanho capacidade, e infelizmente não foi encontrada a RT no CREA, ou seja, ele foi construído por pessoas leigas, sem a devida responsabilidade técnica e devem ter utilizado uma metodologia que não existe. Ainda teve o problema da chuva, que queira ou não a gente tem que entender que influencia. Houve uma criação de estrutura, porque nas últimas fiscalizações que o CREA pôde fazer aqui no local, essa estrutura que caiu não existia, que era uma estrutura metálica montada provisoriamente para atender a festa no qual aconteceu nesse dia. No caso aqui, após essa vistoria, eles criaram essa nova estrutura, uma estrutura que você vê totalmente sem um critério técnico de montagem, e aí ocorreu isso. Foi a primeira atitude requisitar uma perícia, para que o perito venha, registre tudo por meio fotográfico, analise toda a estrutura que acabou cedendo e desabando, analise as consequências desse desabamento, e além disso a gente vai somar com as informações que vêm do corpo de bombeiros, da parte administrativa, de todas as irregularidades que estavam presentes aqui nessa casa de eventos. Tudo isso vai compor um inquérito policial. Com o corpo de bombeiros, o local já havia sido fiscalizado, notificado e autuado no mês de dezembro, quando foi realizado um outro evento que apresentava irregularidade. A multa aplicada foi no valor de R$ 4 mil. Caso o dono do local seja penalizado, ele deve responder criminalmente por lesão corporal ou tentativa de homicídio, dependendo de como a justiça entender esse caso. Ainda falando sobre essa história do teto que acabou desabando ali, a empresa também, a dona desse espaço, ela emitiu uma nota também, né, Anderson? Ela disse que a empresa dona do espaço disse que está consternada com o que aconteceu e expressa também preocupação com relação às pessoas que estão machucadas, que estão feridas, mas esclarece que a responsabilidade do evento não é do dono do local, do dono da casa de shows. Eles são apenas as pessoas que locam esse espaço físico, mas aí alguém tem que se responsabilizar, tem que se responsabilizar pela estrutura. A empresa falou também que está à disposição para qualquer responsabilidade. Agora alguém tem que assumir. Quem foi que fez esse teto? Quem foi que montou essa estrutura? Quem foi que aprovou isso? A empresa, inclusive, já tinha sido autuada em dezembro. Por que que estava funcionando? Por que que o local estava sendo locado? Estava sendo colocado à disposição?